Vai, Corinthians! Sai! Ah, não, velho! Pelo amor de Deus! Vai mudar, velho! Olha o meu com medo do jogo! Ah, louco, velho! Que besteira! Que bobeira, velho! Ai, não! Não, 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 velho! Não! Puta que pariu, cara! Ah, louco! Tomar gol de lateral, cara! É o fim da picada mesmo! Olha! Ah, o Gil vai de bunda para a bola! Olha o Gil! Vai de bunda para a bola! Ah, pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus! Ele vai de Varser vai desse jeito, Gil! Gol! Vamos! Aí, mano! Balboera, porra! Vamos, Corinthians! Não é preciso esse cara não, velho! Pelo amor de Deus! Caramba! Não tem medo, não! Aqui, não, filha! Posição legal! Vai, Corinthians! Vamos, filha! Vamos de primeira vantagem hoje! Hoje é o dia! A gente vai entrar de vez nessa briga pelo título aí! Vamos que vamos! Isso aí, vamos! Para torcer, tudo aberto aí! Isso aí! E o Corinthians tem tudo para vencer essa partida hoje! GOL! Vamos! Chupa! Que é Corinthians! Vamos! Isso é Corinthians, meu amigo! Respeita! Vamos! Vamos! O Iroberto chora, Jorulado! Chora! Ah, maluco! Que isso! Que peru, hein! Vamos! Não, aí! Tava muito! Posição muito legal! Sem dúvida! Que isso, hein! De virada é mais gostoso do Iroberto ainda! Que isso, meus amigos! Que isso, velho! Tá doido! Goleirinho entregou a rapadura! Fica fazendo cena aí, seu trouxa! Ah! Tá demorando, né, velho! Tava demorando! Recuou demais o time! Que bobeira, velho! Que bobeira! Jogo... Controlado! Recuou muito o time! Que besteira, velho! Tá complicando o jogo que era ganho! Olha aí! Que golaço! Que besteira! É, o Richardson tá com a bola, velho! Olha! Ah, não! Bolaço! É! Dona Leão Química vai em Corinthians! Chega dele, animal! Ô, Gil! Chega dele, animal! Porra, Gil! Porra, que peço na bola, Gil! Chuta o cara! Tira o lance da área! Toma gol com 30 segundos de jogo! Seu bunda de pato Donald! Pau! Parece uma jamante enterrada no chão! Pau! 300 segundos pra chegar numa bola! Chuta a bola! Brincadeira! Toma gol com 30 segundos de jogo! Cara, o cara domina a bola na cara dele! Vai com o pezinho aqui, ó! Pau! Chuta a bola! Dá um tranco no cara, irmão! Já arrebenta com todo o planejamento do jogo! Esse animal, esse jumento, bunda de pato Donald! Só tem bunda! Não! Quem sobe! Vai! 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 Pau! 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 Empata o xerife! Empata o xerife! Pau, Corinthians! Tô fazendo a gente sofrer, irmão! Cê tá louco! Põe pra tempo, cê é louco, velho! Põe pra cima dos caras, tem que ganhar! Marmaria, chuta! Soltou quem chega! Pau! Tem que ganhar! Pará! Tem que ganhar! Lindo ex! Chupa pau caço! Chupa DVD! Chupa itens! Code Gein, Roberto! Viradinha, viradinha! É vice-líder, vamos golear vocês Vamos passar o carro por cima Que é Corinthians Vamos, Corinthians Que virada, mano, que virada Em 10 minutos viramos o jogo, irmão Vamos pra cima, vamos golear esses caras Vamos dar de volta pra Porto Alegre A pé, velho, senhor, do seu avião, irmão Vai pra cima que é vice-líder Chega no cara, gente Não deixa chutar Não fala mais nada, irmão Não fala mais nada Já tomamos 70 gols esse ano Do mesmo jeito, os caras não aprendem, velho E no segundo tempo a gente inesiste em campo Inesiste, velho Que raiva que tem nesse Corinthians, cara Pô, tinha que ter só 45 minutos em futebol Só porque no 90 não existe Ah, bichão Chateado, mano, frustrado, decepcionado, desiludido Mal borrado O que você quiser usar de adjetivo e negativo pode usar, mano Porque é isso que o Corinthians faz pra gente, mano Sabe, no primeiro tempo bacana, tirando aquela falha do Gil Grandesca no primeiro gol Viramos a partida, 2 a 1 Poderíamos ter feito o terceiro, né Nos pé do mosquito que se ele chuta ele faz o gol Não, já não era Maria Braga que vai e perde o gol Acabou o primeiro tempo, ele mexe no time todo Ele arrebentou pro time, cara Oh, Vitor Pereira, pelo amor de Deus, cara Se ele tira, alguém tava pensando naquele meio campo ali Que era o Juliante, né, aquelas coisas Mas não tava na partida Põe o Rony E o cantinho que fosse ter três mãos de marcação ali Só pra dizer que ele ia se chamar o Inter pra cima E o Mano Menezes, com a Bê Caminada, jogou o Inter pra cima Adiantou o time Colocou o Alan Patrick, mexeu bem na equipe Resultado, os caras empataram no jogo e quase viaram Essa era a conta do Gil Era a conta do seu father Joelhinho de vidro, coxinha de vidro Que não para de se lesionar Outro português também lá em campo e se lesiona Na conta do seu mosquito, o seu Roger Guedes Incompetente E você também foi incompetente hoje, Vitor Pereira Muito incompetente Mexeu mal na equipe Mal demais Aí era pra ser bicilíder Era pra ter lidado pro time titular contra o Fortaleza e ganha a partida A gente tava na cor dos porcos Agora você tá aqui, ó Bem tranquilinho Todo mundo comemorando que os caras empataram Quase perderam pra mentir onde Que o Flamengo empatou onde Que o Flamengo se perdeu Era a nossa chance E foi tudo por ababá Fiz isso, mano Entregue a casa pra porcada Porque eu conheço não vale mais prazer nunca Olha lá, olha lá Não Ah, que isso, caralho Já começa assim, mano Menos de um minuto Ah, mano, não é nem Tava arrumando isso com a gula, irmão Pô, um minuto Viando Um minuto, viando Não é nem arrumar uma câmera ainda, cara Um minuto, mano Ah, tá de sacanagem, cara Não, pro outro lado Caralho, mas um minuto de novo, mano Esse time do Corinthians é impressionante, velho É impressionante Tá de sacanagem, mano Pô, de onde eu devia fazer um treino, viado É que é tipo assim, ó Um minuto Não tome gol e eu ficar É fazendo Não, na moral Fica até aqui Que eu quero xingar de pé Tá de sacanagem, caralho Cara pedindo impedimento Em vez de jogar, caralho Deixa eu ver o gol, mano Ó, ninguém prestando atenção Na jogada, ó Ó, o Gil Meu Deus Meu Deus Ó, o Gil, viado Nossa, o Gil Meu Deus Que hora, velho Meu Deus O Gil, mano Que tristeza, irmão Esse time é campeão De tomar gol no começo do jogo, velho Puta que pariu, mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha o Gil, viado Ah, vai tomar no cu, caralho Ah, não, viado Eu entendo a torcida A gente tá no estádio A gente tem que apoiar mesmo Nessas horas Aí, irmão Deve dar um ódio Você vê isso toda hora, mano E fica na esperança Dessa cobrança desse cadeio Vamos, vamos Gustavo Fez a cobrança Sub Boa, Gil Ah Foi ele, foi ele Caralho Foi ele Vamos Não, Babuena É o bravo, caralho Caralho Vamos, Coringão Não vai ganhar esse jogo, porra Vamos, porra Foi Babuena Só vamos, Babuena Aqui, ó Caralho Gil e Babuena No lance, mirada É o bravo, filho Ó Tome Assistência do Gil Igual do Babuena Tô com os dois Eu fiquei com Mano, eu falei assim Eu vou colocar o Cássio Acho que eu tô com o Babuena, mano Eu tô com os dois, já O Yuri ali, irmão Tá, pô Deu a cabeçada no Juliano Vai Sola, grande Bate Os morangos Vai reclamar nada não Vocês bateram no nosso jogador, filho Ele queria a falta, João Sabe que ele Ele queria a falta nossa Pra nós É que ele santa porra Os caras estão reclamando de que, mano? É o Johnny ali? É o Johnny, não é? O Vitor Chora, grande balde E o Yuri comemorou, hein? O Yuri comemorou É o bravo, filho É o bravo Acredita sempre Eu vou comemorando Eu vou copar Lá na casa da minha avó, tem Ah, mano Ah, vai tomar no cu Que caralho, velho Olha que merda Por causa que era pra ter feito 3x1 na porra do primeiro tempo E o Roger Guedes quis fazer firulinha Puta que pariu, mano Já era pra ter matado esse jogo no primeiro tempo Mas não Eu sou estrelinha Não vou fazer o simples E a replay O mesmo gol que tomou contra o Goianiense O mesmo gol que tomou contra o Flamengo Espaço pra chutar tá tendo, filho Olha o Gio Olha o Cantilho Olha o Cantilho Que beleza, hein, Cantilho? Mas sabe qual que é o poema do Gil, Viá? Ele é lento Então ele tem que ficar avançado Pra poder, se o cara puxar a palha de fundo Ele ter tempo, Viá Aí ele dá espaço pro cara chutar pro gol Nossa senhora, mano Vem se o Felipe Coutinho Que só aparece contra o Corinthians Pissão, eu não tocaria pra ele Mosquito tá lá Vai jogar Levantamento Desvinho Gil de cabeça na cara Do gol É gol Com energia Gol É do time do povo É do Coringão É de Balbuena Camisa número 31 Levantamento na área Batido escanteio por Mosquito Gil desviou Balbuena fechou na pequena área Condição legal E meteu pro fundo do gol Do Daniel Que faz cera Empatado o jogo E tá que era aos 13 minutos do primeiro tempo Balbuena 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 o general Corinthians 1 Internacional também 1 Aqui é Corinthians Grimes Eu já falava na jogada anterior Que a maioria das jogadas vão pro Balbuena Se não vai pro Balbuena Vai pro Gil E foi o que aconteceu Lado direito Batida do tiras Canteado na cabeça do Gil E a troca de passes Na parte aérea da grande área Do goleiro Daniel A bola chegou em Fabián Balbuena Ele fez Um leve desvio de perna direita Deslocando o goleiro Daniel Fabián Balbuena Ligou Roger Guedes Entrada na área Preparou Pé da canhota Na bola O chute cruzado Daniel Espanhol Com energia E o Alberto Certo Gol Gol Do time do povo Do time do povo É do Corigão E Yuri Alberto Camisa número nove O Corinthians Insiste O brigou dentro Da grande área Do Internacional O chute cruzado Fraco De Roger Guedes O goleiro Daniel Entregou a rapadura Bateu roupa Bem feito Bem feito Ele faz ser É bem feito Bem feito E Yuri Alberto Chegou na falha De Daniel E só cutucou Pro fundo da rede Meia esquerda Lá vem Equipe do Internacional Boa bola Metida no vazio Lá vem Alô Patrick A batida Puta golaço É eu falei Meteu no espaço vazio Pela meia esquerda E o Alan Patrick Meteu com a perna Direita Um três dedos Na furquilha Do Cássio Sem chance Tá empatado O jogo em Taquera Dois para o Corinthians Dois para o Internacional Rafael Esgrimes E de Paula Vamos falar a realidade O Fagner Tava ali E ninguém Tava indo Naquele setor Chegou o Rafael Ramos Foi um show Naquele setor Mesmo o Bruno Mendes Sendo apurado Na marcação Sempre pelo lado Esquerdo Lado direito De marcação Da equipe do Corinthians Foi ali Onde estava O Alan Patrick Dominou a bola Teve todo o espaço Do mundo Ajeitou o corpo E meteu no L Meteu no ângulo O gigante Cássio Ainda se esticou Mas não teve jeito Um golaço Na Neokimic Arena Alan Patrick Dois a dois É eu falei Que foi três dedos Mas ele meteu Uma chapa Mesmo Viu Que daqui de longe Esgrimes Pensei que tinha sido Três dedos Mas foi uma chapada E pra mim Novamente Quem falha no lance É o Gil O Gil não consegue Encurtar o espaço Pra poder bloquear O chute Do Alan Patrick E novamente É zagueiro Tem que chegar Pra definir jogada Não dá Pro Gil Deixar o cara Dominar do jeito Que dominou E você não encurtar A porra do espaço Vamos dar início Do nosso pós-jogo Que merda Puta que eu pariu Final de jogo Neokimic Arena Corinthians 2 Inter de Porto Alegre 2 Coy Você gostou do jogo Coy Então caralho Tirando o Palmeiras O time que eu tenho Mais ódio É dessa porra Desse Inter Por que esses caras Não vai Não me ganha Dessas merdas Vai pra puta Vai pra puta Que pariu Esse treinador Do caralho Vai se fuder Puta que eu pariu Então o jogo Começou Como sempre O Corinthians Entra desligado Em campo Filha da puta Dá um choque Em cada jogador Pra entrar dentro No campo Fica com dois fios Assim ó O jogador Vai passando Sem costas Então o choque Nesses filha da puta Pra eles Entra ligado Em campo Porque já O terceiro jogo Que toma agora No começo Do jogo Vai pros quinto Dos infernos Entra desligado Eles pensam Que eles vão jogar Bola lá em Nárnia Amor Vai se fuder Jogadores Sem compromisso Vai pra puta Que pariu Então você fica Com dois Dois fios Assim desencapados Com a ponta desencapada O jogador Vai subindo Pro gramado Sete um De um lado E tudo o outro Dá um choque Nesses filhas da puta Pra eles Entra ligado Dentro de campo Tá Começa por aí Então Depois Desse susto Aí que tomamos Logo, logo No começo O time se engrenou Viramos o jogo Terminamos o primeiro tempo Até jogando bem E entrou no segundo tempo Já fazendo merda Já entrou fazendo merda Todas as vezes Que ele muda esse time Ele só piora o time Jamais ele melhora Todo jogo É assim Ele põe o dedo Fode tudo Verdade Verdade mesmo E você vê Antes de terminar O primeiro tempo Poderia ter feito O terceiro gol Lá com o Mosquito Com o Guedes Né Coy Ficaram fazendo Ah então Mosquito não chutou Passou pra aquela merda Daquele Daquele rato branco Rato branco Vai com a despiciência Do caralho Meca aquela bola Por cima Que já era Rapaz Puta que é o pariu O jogador Que tem o nome Que você tem Meu Cara Quantos anos Você tá no futebol Perdeu um gol desse aí Mas nem minha avó Minha avó Levantaria do túmulo E fazia esse gol Mano Porra Mas se faz o terceiro gol Lá tinha matado o jogo Né Coy Aí volta pro intervalo Né Coy Vem do intervalo Tira a Tami Gret Que eu não sei porquê Né Se a Tami Gret Sentiu ou não Me coloca o O portuguesinho lá Coy Joga dez minutos Já quebra de novo Coy Pra descansar Quando volta Jogar essa merda Aí Essa bosta Desse jogo Que nós vive Vai pro esquinto Dos infernos Renato Augusto Também Vá se fuder Renato Augusto O Corinthians Precisa de você Mas você Precisa se dedicar mais Vá se fuder Rapaz Você ficou A semana toda Caçando o saco Aí mano No dia que vai jogar Tá com desconforto Vai tá com desconforto Da puta Que pariu Rapaz Vá se fuder Rapaz Jogador que ganha Quase um milhão Por mês Aí meu Vá se fuder Tá com desconforto Entra e joga em campo Rapaz Joga a bola Cê não jogando Tem que pôr essas malditas Mereba Que eu não aguento mais Mano Cê acha que esse Ramiro É jogador de bola Cê acha que esse Ramiro É jogador de bola Roda a hiena Saiu a desgraça Do Ramiro Entra a hiena Piora ainda Piora Ele consegue ser pior Que o bigato Mano A hiena Consegue ser pior Que a bigato Aí me vem Que essa bosta Desse carioquinha Vai pros quinto Dos infernos Eu não aguento mais Esses caras no Corinthians Essa diretoria Maldita Que tem que ficar Trazendo essa perna De volta Mande em porra Essas bostas Contratam jogador Filha da puta Filha de uma puta Cês querem fuder A torcida Rapaz Bando de safados Tamo fodido Tamo fodido Tamo fodido É Campeonato Brasileiro Foi pro Brejo Já há muito tempo É foda É sempre assim Rapaz É sempre assim Quando tem uma chance De diminuir Dois pontos Eles pisam No tomate Eles pisam No tomate Esse antro Esse antro De jogadores Que não tem Não tem vergonha Na cara Rapaz Não tem vergonha Na cara Olha pra torcida Se vocês não querem jogar Pra vocês Joga pela torcida Bando de sem vergonha Safado Cês não tem compromisso Com o clube Cês não tem Tchau